Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, acompanhar entrevista coletiva após a cerimônia de sanção do novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos acompanhar. Acho que pode abrir para direto as perguntas. Estou direto para as perguntas aqui. Boa tarde, ministro. Felipe Matoso, do Portal G1. São duas perguntas. A primeira é se o texto sancionado hoje pela presidente Dilma... Quer que fale mais alto um pouco? Melhor? Ministro, o primeiro ponto é se o texto sancionado hoje pela presidente Dilma teve algum veto ou não, e se teve em relação a quê. E um segundo ponto, o que o senhor falou dos 200 milhões para pesquisas científicas ao longo dos próximos dois anos. Nesses 200 milhões, nesse edital, vai ter algum foco? A pesquisa vai ter algum foco? Vai ser para uma área específica? Queria que o senhor detalhasse um pouco mais. Obrigado. Em relação aos vetos, o texto original aprovado pelo Congresso teve alguns vetos. naqueles que tocam sobre previdência, que isentava o recolhimento de impostos previdenciários sobre bolsas e compras de produtos. Teve um veto com referência à questão da liberação da licitação de pequenas, médias e microempresas, com faturamento até 90 milhões no ano anterior, de participar de licitações públicas. Quando o produto fosse inovador, poderia vender diretamente sem participar de licitação. Então, esses vetos, mas que não mexem no eixo do projeto, que nós consideramos o aumento da disponibilidade de cargo horário do professor universitário, de 240 para até 416 horas por ano, para dedicação em pesquisa, inclusive professores com dedicação exclusiva, sem alterar a progressão de carreira dos mesmos. Isso, para nós, é um grande ganho. A mudança, o estabelecimento do regime de compra diferenciado, também para produtos, tanto equipamento como produtos de consumo para a área de pesquisa, que é essencial, é a essência do projeto. Facilidade de importação de produtos também nessa área, também que trata da essência do projeto. Acho que isso tem mais... Professor Jacó, tem mais alguma observação em relação a isso? do projeto, da essência do projeto, que permaneceu. É isso, não é? Eu acho que o que mexeu, o que vetou, foram artigos que não alteravam a estrutura central do projeto, aquilo que determina um novo marco legal. Os 200 milhões... É que é o seguinte, todo ano, exceto 2015, o CNPq lança o que chamam de edital universal. O edital universal, ele é aberto para qualquer área de pesquisa, de 200 milhões. E ele é pago em dois anos. Significa que o edital de 2016 será pago em 2016, 2017. Em 2017, haverá um novo edital. O que nós não lançamos o edital, e era uma reivindicação muito forte da SBPC, do ABC, da Academia Brasileira de Ciência, é que em 2015, o então ministro Aldo Rebelo fez uma opção de não lançar o edital universal e pagar os anos anteriores. Fato que ocorreu. Nós pagamos todas as bolsas e investimentos prometidos nos editais de 2013 e 2014. Então, nós limpamos a pauta do CNPq, e agora estamos lançando um novo edital. Eu só queria adicionar a apresentação do ministro. Foi uma pergunta se tinha algum foco específico. Tem. A excelência. Em todas as áreas do conhecimento. Bom dia. Joconda, Brasil, da TV Globo. Aqui, durante a cerimônia, foi falado em maior integração entre as áreas públicas e privadas de respeito ao marco. Gostaria de saber o que muda, de fato. Falou-se muito em diminuição de burocracia, diminuição de barreiras. Qual era o cenário anterior e o que o marco vai contribuir, de fato, a partir de agora, para essa maior integração? A senhora Elida Nader vai dar resposta. Olha, esse novo marco põe o Brasil realmente na rota da inovação. E ele, como foi dito, tanto pelo ministro quanto pela presidenta Dilma, ele vai tirar a judicialização que estava acontecendo na universidade, em especial na universidade e nos institutos de pesquisa. Porque dependia, a Lei do Bem, a 8666, várias falaram que podia ter a parceria público-privado. Mas dependia da interpretação do procurador, de quem estava avaliando naquele momento. Então, houve vários casos de penalidades para professores de universidade que a grande maioria que está fazendo pesquisa, grande, não quer dizer exclusivo, é de dedicação exclusiva ou, como nas públicas paulistas e dos outros estados, RDI-DP. Então, o que estava acontecendo? Se interpretava que esse indivíduo não poderia dedicar, como o ministro bem colocou, 416 horas. Agora, o que significa oito horas por semana no ano? Então, isso é que fez os Estados Unidos. Eles não têm, talvez, uma legislação, mas todos querem o Brasil com vários MIT. Nós vamos poder ter vários MIT com essa facilidade, que não é, o termo às vezes se esgota, mas com a possibilidade, não é obrigatório, que aquele docente, pesquisador, que pode dar uma contribuição ou faça de forma transparente, sem nenhuma possibilidade de perda, porque até alguns foram ameaçados da perda do regime de dedicação, você não poderia mais ter. Então, é realmente, para nós da ciência, hoje, somado à mudança da Constituição, é um dia de grande festa. E, para encerrar, eu gostaria de deixar claro, o Brasil deu um exemplo, numa fase em que tudo parece que está tudo dando errado, do que é ser republicano. Esta lei é uma lei republicana que todos, todos os partidos, de todas as cores, de todos, se colocaram. Então, é momento de alegria nacional. Só antes do Jacob Pález falar, atualmente, o professor pode dedicar até 240 horas por ano para a pesquisa, mas isso mexia na progressão de carreira dele. A lei agora permite até 416 horas, ou seja, 8 horas em 52 semanas, e com a garantia de que não mexe na progressão de carreira e da segurança jurídica para o pesquisador, que ele não vai perder direitos se dedicar. Outro ponto importante é que permite que os institutos de pesquisa e as fundações vinculadas às universidades públicas participem como sócios minoritários em projetos de empresas com projetos de pesquisa inovadora. Isso também é um ganho, porque permite o ingresso de recursos diretamente nessas instituições a partir da iniciativa privada. O professor Jacob Pález. Então, eu queria acrescentar algo que eu mencionei muito brevemente na minha pequena introdução hoje ao assunto do novo marco legal. Eu acho que é muito importante observar que a burocracia atrasa muito a ciência. O que nós lutamos para superar é exatamente permitir mais ousadia. A ciência se faz com ousadia. Se a gente for fazer mais do mesmo, não resolve nada. Então, construir uma casa, você marca o prazo, as medidas da casa têm que ser respeitadas, a segurança, etc., etc. A ciência tem que se fazer com ousadia. A gente não sabe exatamente onde vamos chegar, mas a determinação de perseguir novos conhecimentos é fundamental. Então, é bem diferente de marco legal em outras áreas da atividade humana. É isso que nós conquistamos hoje. O direito à ousadia, à promoção do talento. Não é tanto nacional quanto internacional. É preciso que a gente abra as portas do Brasil a grandes talentos que aqui queiram vir. Sem burocracia. Se nós colocarmos muitas dificuldades, isso prejudica o país. Em ciência, vale a ousadia, claro, e o talento. Leandro Duarte, da Agência de Gestão CTI. Primeiro, eu gostaria de saber que prejuízos esses vetos vão ter para a comunidade científica e tecnológica. Gostaria também de saber o que falta ainda se legislar, fora que não foi legislado dentro desse novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E gostaria de saber também o sentimento da comunidade científica e tecnológica com a aprovação dessa matéria, mas também em relação à MP694, que aí ela desarticula as leis do bem, retirando benefícios. É um dia de comemorar hoje, mas há sempre essa atento a essa lei que pode prejudicar a inovação. Palavra tão citada hoje. Quer falar primeiro sobre a comunidade, Helena? Depois eu falo sobre a lei do bem. Eu já deixei claro. É uma nova etapa. A lei é fantástica, porque além de tirar a judicialização, a palavra, às vezes, facilitação, no Brasil ficou meio gasta e parece que você está querendo fazer caminhos tortuosos. Ela facilitou fazer ciência, como o professor Jacó colocou, não dava em várias das audiências públicas que a gente teve, que participaram órgãos de governo, o pessoal dizia que tinha que fazer compra por pregão. E a universidade estava com a culpa do pregão. Acontece que os insumos para a ciência, você não faz por pregão. Então, eu estou dando um... Então, é um novo patamar. O impacto dos vetos, eu não sei, sou muito franca, eu precisaria agora pensar, ver em relação... Porque na mesma frase, na legislação que foi aprovada, estava escrito micro, pequena, média, empresa. Então, eu teria que ver como que isso estará prejudicando a cada um, isso vai ter que ser dialogado, e ver aonde que se pode, se for o caso, reverter. O outro que é em relação aos tributos, também eu não sei, porque não é a minha parte. O que eu conheço bem, mas nós vamos estar lutando todos juntos, porque esse foi um esforço que vai do empresariado até a academia, passando, tanto que a carta, essa última de não vetos, foi assinada por todos. CNI, MEI, Ampeia, Amprotec, todo mundo assinou, então vamos ter que olhar, é meio difícil eu falar para você com segurança se o impacto não vai afetar em nada ou vai afetar, depois você vai vir e me cobrar. Mas o que eu vejo, agora, a outra que você falou, nós estamos atentos, nós estamos olhando, porque a última coisa que a gente quer é uma celebração que de repente aparece uma outra medida que pode pôr tudo a perder. Então, isso nós estamos bem atentos, toda a comunidade científica está atenta, posso te garantir. E contamos com vocês para nos ajudarem. Muito obrigado, ministro, me dando a palavra uma vez mais. De 250 a 200 milhões, pelo que eu entendi, no ano passado não teve a chamada universal, porque o ministro Aldo resolveu quitar, vamos dizer assim, o que estava pendente. Mas em anos anteriores, é o mesmo volume de recursos disponíveis, é maior, é menor, a gente tem um cenário de crise econômica, como é que está isso dentro do patamar dos outros anos para essa chamada universal para a seleção de projetos? É o mesmo valor de 2014, 200 milhões. Aqui, só te passar para vocês terem uma ideia, o valor dos últimos anos. 2.900 milhões, 2.10, 120, 2.11, 120, 2.12, 130, 2.14, 170, 2.13, 170, 2.14, 200. Nós optamos por pagar antes de botar o novo na praça. Deixa eu só complementar a chamada universal. A chamada universal é financiada por duas fontes, CNPq e FNDCT. FNDCT é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, gerencial pela FINEP. Na chamada de 2014, o CNPq pagou tudo. 50 milhões. O que estava faltando para pagar vinha do FNDCT. E é isso que foi coberto antes de lançar a chamada de 2016. Então, eu queria dar exemplo de uma ousadia importante que ocorreu, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, em que dois alunos de doutorado da Universidade de Stanford, eu conheço muito bem a história porque um deles, filho de um colega meu que veio da Rússia e que trabalhava na mesma área, aliás, ele deu, o pai dele deu continuidade a um trabalho que eu iniciei. Então, éramos muito amigos. Então, o que aconteceu? Eles descobriram um novo método de buscar a informação. Mas, é claro que não era um produto acabado, era um início. Isso deu origem ao Google. Então, esse é um exemplo maravilhoso que eu acho da importância da ousadia. Esse é um fato que eu assiná-lo com todo carinho, porque é muito importante. Segundo, eu queria dizer ao ministro e a todos aqui, que nós queremos fazer uma proposta em termos agora de recursos para a área de ciência, tecnologia e inovação que caminhe para 2% do PIB em cada ano. Se nós não atingirmos isso, vai ficar muito difícil nós estarmos na linha de frente da ciência, tecnologia e inovação no mundo. Então, isso tem que ser feito paulatinamente, com acréscimos anuais. Então, eu gostaria de colocar isso como um objetivo a ser alcançado. Um período de 5, 6 anos. Muito obrigado. Eu queria perguntar se tem mais alguém para fazer pergunta. Ministro, aqui, por favor. Felipe Linhares da agência CTI. No ano passado, o ministro Aldo Rebelo comentou que estava fazendo um esforço para retirar do FNDCT o orçamento das organizações sociais e o de bolsas. Queria saber como é que está o trabalho para retirar do FNDCT essas cargas que tanto pesam no fundo. Obrigado. Mais uma pergunta lá do outro lado. eu queria ouvir do senhor um pouquinho como a colega da Globo perguntou qual a importância dessa chamada universal esse ano. A gente está num momento de crise saber como é que foi a decisão já que ano passado não teve. Que o senhor comentasse um pouquinho de liberar essas verbas importantes nesse momento enfim de corte de orçamento. Obrigada. Em relação ao FNDTC nós já tiramos a questão das OS e das bolsas do fundo nós estamos conversando e acertando com a presidente um cronograma para o descontigenciamento dele todo para jogar ele no sistema. O que é importante citar é isso que mesmo nesse momento duro fiscal do Brasil nós temos um diálogo bom com o planejamento com a fazenda e com o governo. e nós nos próximos dias estaremos anunciando um conjunto de medidas estamos acertando com o governo nós até fevereiro anunciaremos um conjunto de medidas de investimento na área através da FINEP do BNDES o FUNTEL nós estamos preparando com a FINEP e as comunicações um grande edital do FUNTEL também anunciaremos aí até o dia 20 e 25 já com dinheiro em caixa e com previsão para esse ano e ano que vem da mesma forma o FINEP eu citei que a FINEP tem atualmente em torno de 4 bilhões e meio em caixa para jogar no sistema para financiamento de empresas inovadoras nós estamos fechando o cronograma disso os critérios porque nós queremos também preservar região norte nordeste centro-oeste com uma cota desse valor para incentivar também que não fique só no centro-sul do país o dinheiro que nós vamos colocar no sistema então estamos finalizando os detalhes para anunciar nos próximos dias o sistema ele vai ser encorpado vamos dizer assim com recursos do governo e recursos que nós estamos buscando em órgãos multilaterais e na medida que vamos fechando os acordos nós iremos anunciando para a comunidade científica o Brasil todo mais alguma pergunta ou podemos encerrar então agradecendo a todos a presença aqui do ministro e jornalista você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida após a cerimônia de sanção do novo marco legal nacional de ciência tecnologia e inovação o texto sancionado pela presidenta Dilma Rousseff agora há pouco foi detalhado durante a entrevista aos jornalistas a proposta aproxima universidades e empresas com mais dinamismo para pesquisa desenvolvimento científico e tecnológico e inovação com o marco legal o governo aumenta a transparência e a segurança jurídica no setor de tecnologia e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do governo federal e aí a TV do governo federal